Olá, amigo. Eles estão de volta com o tanque cheio. E aí, mano, álcool ou gasolina? E não vai pensando que as piadas estão adulteradas. Vocês sabem o que acontece agora, né? Se fica azul é positivo pra cocaína? Ah, é? Eu sempre disse que esse posto é um celeiro de talentos. Vocês já pararam pra pensar nisso? Alto Posto, nova temporada. O Parabéns Plus. O Parabéns Plus.